Bom, a gente vai falar agora com a Débora Radassi porque a Secretaria Municipal de Defesa Civil está fazendo um alerta para os riscos de deslizamento em imóveis residenciais aqui em Teresina. Então, esta semana as equipes interditaram, chegaram a interditar uma casa que fica na zona sul da capital. A estrutura ficou comprometida, mas a gente vai falar agora com a Débora para que ela traga também informações sobre quais os sinais, os alertas, como as pessoas devem ficar atentas para casos como esse. É com você, Débora. Bom dia. Bom dia, Neyara, mais uma vez a você e a todos. O período chuvoso mal começou, eu falo assim de forma bem tensa, mas a Defesa Civil já vem trabalhando e observando esses pontos da cidade que a gente sempre fala nesse período chuvoso, nas regiões, região sul, região sudeste, na região norte, nesse período chuvoso chama muita atenção. Uma casa foi interditada após um deslizamento de terra, os moradores tiveram que sair de lá e as equipes estão monitorando, porque considera esse local uma região de risco, não local de risco. Mas eu vou conversar agora com o Marcos Rolf, que é gerente de operações da Defesa Civil, para falar sobre este assunto. Essa casa foi interditada. Isso significa que essa região da zona sul é uma região de risco, onde a Defesa Civil vai trabalhar com mais intensidade? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, perfeitamente. Aquela região, tem outras regiões também ali, na água mineral também, que é uma região, no Pedro Baus também, são regiões vulneráveis, quando o início logo da chuva, devido à terra muito seca, e aí começa a infiltrar. Aquela região ali, devido àquela forte chuva que deu semana passada, então provocou uma erosão, mas ali já tinha uma infiltração. É isso que a gente pede para a população, para comunicar qualquer anormalidade que tem no terreno. Porque ali foram construídas casas em cima de barrancos e aterrado, quer dizer, o muro não tinha condições de suportar uma carga de areia que foi colocada ali. Então, para que a casa ficasse em uma altura aproximadamente de 2,5 metros a 3 metros, quer dizer, de altura, com relação à casa do fundo. Então, ali foi construída apenas uma parede simples, sem nenhuma estrutura. Então, a gente pede à população que comunique para a gente qualquer alteração, qualquer rachadura, tanto na casa, se a casa foi construída nessas condições, na parede também, porque ali tem pessoas morando, tem criança, e criança, muitas vezes, vai para o quintal, não nota aquela rachadura, e, consequentemente, a pequena infiltração provocou o que aconteceu lá. Então, nós estivemos lá imediatamente, isolamos a área por questões de segurança, e foi comunicado à Saad para que ela tomasse a providência o mais rápido possível. Pedimos à pessoa para que não se aproximasse, a outra parte da casa está tudo ok, mas pode acontecer mais ainda, porque a chuva aí, graças a Deus, começou, período muito quente, que a gente esperava ainda muito calor para esse período, as queimadas, mas durante esse período que já está iniciando, que provavelmente antecibe com relação a esse ano, que nesse ano começou em 2 de janeiro. Então, provavelmente comece. Segundo, eu conversei com o Varto, que é um professor que era aqui para benzar, ele sempre comunica com a gente, ele é um pesquisador, e viu que vai ter o início da chuva, está logo, 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 bem próximo. Só para finalizar, qual é o trabalho de precaução, já sabendo que tem essas áreas de risco e a possibilidade de desabamento de casas e de terreno? Bom, o nosso trabalho é intenso, defesa civil, por recomendação do doutor Pessoa, para que a gente não durma. Então, ligue para o 199, a equipe está preparada para qualquer situação. Muito obrigada pelas informações, Marcos Rolf, gerente de operações da defesa civil, Neyara, falando sobre esse acontecimento na zona sul da capital, e ficar atento à população, a todos esses desabamentos, deslizamentos, fortes chuvas, ficar atento a esses sinais e procurar a defesa civil. Neyara, eu volto com você. Obrigada. Obrigada. Obrigado.